Sou o Tenente Coronel Magno, sou o chefe do Centro de Coordenação para a Interiorização da Operação Acolhida. A Operação Acolhida é uma estratégia de resposta ao alto fluxo de migrantes ou refugiados que adentram o Brasil através da cidade de Pacaraima. Essa operação é uma operação grande, um volume considerável de pessoas que empreendem ações humanitárias. Nós temos integrantes das Forças Armadas, Marinha, Força Aérea e Exército Brasileiro. Nós temos também agências da ONU, organismos internacionais e sociedade civil empregando esforços para que as ações humanitárias tenham relevância e uma assertividade. Atuando de forma expressiva e deslocando, acolhendo o venezuelano, o refugiado imigrante e realizando uma interiorização com sustentabilidade. A Operação Acolhida foi concebida para atuar nos três eixos estruturantes que inicia na recepção na fronteira com a Venezuela, cidade de Pacaraima. Ali nós temos o primeiro eixo estruturante que nós chamamos de ordenamento da fronteira. O segundo eixo estruturante é o acolhimento, onde nós realizamos a acolhida nos abrigos e alojamentos de trânsito desses migrantes e refugiados. E o terceiro, o mais importante, é a interiorização, na qual nós empreendemos esforços para que o venezuelano, o migrante, o refugiado, eles cheguem até os estados brasileiros, as cidades, com sustentabilidade e mitigando os efeitos colaterais para as políticas públicas. No Centro de Coordenação e Interiorização, nós realizamos o deslocamento do venezuelano através de uma oferta logística para os venezuelanos que são voluntários, para os migrantes e refugiados que são voluntários para a estratégia de interiorização. E dessa forma, nós viabilizamos vagas de emprego, através de sensibilização com os empresários de todo o país, e também através de receptores, pessoas com ligação co-sanguínea ou não receberem essas famílias nos diversos estados e municípios. Nós temos tido um retorno extremamente positivo, um indicador, são o grande número de pessoas que já não se encontram em situação de rua aqui na cidade, no estado de Roraima e também do Amazonas. E um outro devolutivo, um outro retorno que nós temos aqui na operação é dos empregadores, do mercado de trabalho. Nós percebemos, nós temos essa leitura de que o venezuelano, o migrante refugiado, quando ele recebe essa nova chance, uma nova vida, ele trabalha com mais eficiência e para o empregador isso é muito importante. Esses são os retornos que nós temos e dessa forma nós atuamos na estratégia de interiorização, que é um modelo para o mundo todo.